Música Eu achava que seria muito mais fácil por ela ser bem dada Mas foi um pouquinho difícil, ela sempre chorava, eu sempre ficava gosteada Os professores até viram conversar comigo, dizendo que era normal Mas depois deu tudo certo, ela agora ama quando fala que vai para a escola A gente passa na frente e ela fala, escola mãe, eu quero Eu comecei a estudar aqui logo cedo, desde o maternato até a quarta série Fiz alfabetização, era creche e escola, não era nem neto Minha vida era aqui, entendeu? Eu fazia tudo na escola, eu fazia natação, sempre era a primeira Eu amava as professoras como se fossem minhas mães E dando o carinho que elas passavam para mim Eu me lembro até hoje, eu era até bangaria Eu vestido branco, acho que, se não me engano, foi no Yacht Club Aqui de Maceió, a professora era Sayonara, a Silvia anunciava assim, para entregar o diploma, era azul o diploma Até hoje eu estava vendo as fotos e relembrando o mamãe Eu aprendi, eu era muito chata para comer, eu aprendi a comer aqui, minha mãe sempre fala Meu Deus, o que seria da Carol se fosse um espaço educado? Porque assim, só tinha lembranças boas, professores, até assim, lembro até de músicas que a gente mesmo fazia aqui, sabe? Foi incrível, por isso eu não tinha dúvida da escola que escolhi para minha filha Para mim foi bastante difícil no começo, mas depois que fui sentindo ela dentro de mim É... a emoção... é inescritível, assim, para mim Foi muito feliz para minha família, eles me apoiaram sempre, sabe? Foi maravilhoso, era tudo na minha vida Ser mãe é incrível, ser mãe é ter um amor incondicional Ser mãe é ser protetora e um cezinho que faz feliz sempre Eu deixo e lembranças boas com vocês Amor incondicional Abertura